A sua mulher chega à casa e está aí uma stripper. Como é que sofres dessa? Amor, temos de conversar. Mas, pá, a adolescência está... Poupa, é o que é mais velho! Cheguei à casa, estava isto no quarto dele. Tive que passar para o nosso quarto, que o miúdo não tem idade. Amor, pá, os gajos da Prozis passaram-se. Agora, muitas coisas de oferta. Boa. Uma balança. Agora, vai a dar leva. Mariana, não deves ver tudo. A magia da noite é essa. Não se vê bem. Eu até te contesta, por exemplo, eu às vezes na noite resultava bem, porque estava escuro e havia lasers letras verdes, não é? Portanto, a minha cara também é ganhada. Mas eu já tinha uma regra, sabia que não podia ficar para quando a luz abria. Estrela! Estrela! Tenho a certeza que tu és daqueles que tinhas namorada na grande finalista, não eras? Não, não tinha, não. A Rita? Não, não. Já andava tão rica. Sim, não tinha lá, na viagem. Oh! 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 As mulheres não falam assim. 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 Todo mundo, uma mão é a cabeça. Uma mão é a cabeça. Um movimento sexy. Um movimento sexy. Eu sou super ligado à natureza. E não vamos arrancar logo a posição 1, que é a flor. Não insistes. Agora, braço paciência, és um cara em vez. O que é que é isso agora? É a som daqueles breves que eu sinto. Dos... Abraças as palavras, não sei nada de mais. Situações genéricas, colocadas em música. Tenho uma caneca e uma caixa dos óculos na máquina de verbiar. Eeeeeeeeeeeeee! Eu sou uma cansa de cabelo. Bem, bem, bem. Bem, espectem bem. Don't forget to put the passion in your work. See you never. Bye! Deixa-me adivinhar. Tenho-me minhas. Enormes. E eles ligam imenso a estas coisas que eu sei. Tchau. Tchau. Boa! Boa! Bom movimento de anca! Gosto! Boa, boa, boa! Boa! É toda uma performance! Pronto! Boa! 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 Epa! Boa! 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 Pera, é o ataque do risco, Pedro? Não me pedes para ter calma! Não me pedes para ter calma! Vamos então ao desafio que tenho aqui para vocês. Realmente o Pedro já se apercebeu do efeito que tem nas fêmeas que caminham sobre este planeta, certo? Todo o reino animal deseja o corpo de Pedro Fernandes. Especialistas desaconselham a moda de colocar durante os dias de maior calor gelado nas partes baixas para refrescar. Mas quem é que está com o calor? Passa por uma banca de gelados e diz, olha lá, e se ao invés de comer isto... Começou a atar água? Sim. Bom! Começam a atar água e chamam-me, chamam-me como se fosse especialista. E eu chego e olho para a máquina... No momento de tensão elas estão a medir se eu sou homem ou não, não é? Eu faço-me assim um buff e digo assim... E de cá para mim é a lâmpada! Velas, velas! Eu vou te ser sincero. Vocês são a minha companhia de manhã. Todos os dias, a partir de... Na Suíça, vocês são a minha companhia de manhã. No café da manhã, mais de dois meses depois, volto à rádio, aos estúdios da RFM. Quer dizer que acabam também os lives no nosso Facebook. Mas queria deixar aqui um grande agradecimento a toda a gente que nos ouviu na rádio, mas também que nos viu no nosso live no Facebook. Isto sem vocês realmente não era a mesma coisa. Obrigado a todos pela vossa participação, por estarem sempre ali a dar-nos força também, porque a nossa força é a vossa força. E todos juntos vamos conseguir ultrapassar isto. Obrigado a todos. O café da manhã continua a partir dos estúdios da RFM. Também vem dizer adeus. É o live, está acabado. Ah, entendi. Agora já podes ligar. O A3, 2, 1... Tchau, tchau.